Ninguém acredita. Ninguém acredita. O cara é bom, né, mano? Agora é cerveja pra beber, mano. Agora é cerveja pra beber, mano. É o melhor começo de ninguém acredita. Até agora, é disparado. Sério? Disparado. Por que tem cerveja? Nunca teve essa oportunidade aqui. Sério? Não, é porque a gente tá na Rust, né, velho? Nossa senhora, fala, eu já vivi momentos bons aqui. Hum, sério? E muito jogo que você passou assistindo aqui durante o evento? Cara, na verdade, quando tá rolando evento aqui, igual quando eu tava tocando aqui e tava rolando jogo, principalmente brasileiros de 2019, eles não transmitiam nessas televisões aqui. Até porque pra galera não ficar, porque futebol, torcedor do lugar sabe o que é. Aí a galera tá na sua frente aqui, olhando pra lá. Não, e aí minha banda é composta por dois cruzeirenses e o restante de todos os atleticanos. E cruzeirenses sintetizantes, né, velho? Quantos? No total da equipe da 9. Tá. E aí, tipo, 9 a 2. De 9 a 2? Entendi. Sem explicações, sem explicações. 9 a 2. Mas enfim, mano. É tipo... E aí, meu percussionista, ele tem um pad, tipo, é um instrumento eletrônico, que a gente santeia alguns instrumentos pra economizar espaço em outra cidade. E a gente coloca o telefone pra transmissão do jogo ali enquanto o chão tá rolando. Futebol, Play HD, Torano. Torano o pau, o fute-matos, os caralha quatro. E a gente sempre ali, direto, eu tô aqui e põe, rapaziada e tal, não sei o quê, cantar a música. Da hora de ver como é que tá, pô, pênalti pro galo, pênalti pro galo e tal, não sei o quê. E a galera meio que percebe isso, tipo assim. Porque, velho, eu nunca me escondi. Eu, como artista, nunca quis me esconder. Eu sou galo mesmo, velho. Inclusive, eu não me escondo não só em questão a isso. Posicionamento político, social, por várias vezes eu me posiciono. Assim, não dá a forma que eu poderia me posicionar porque a gente vive num país que é democrático, mas não parece ser. É. Tipo assim, é hiperdemocrático. Não, você pode falar alguma coisa e a galera... Mas o julgamento não é democrático, tá ligado? Então a galera te julga porque eu simplesmente gosto, sei lá, de Bud e o outro gosta de Heineken. Tipo assim, aí vira um Atlântico zero, tudo. Mas é porque o brasileiro é muito assim, viado. E tipo assim, a gente viu agora, quando parou de ter futebol, a galera vai pra política pra fazer essas coisas. Não, é... O cara trata como rivalidade, fi, é hino, nós somos isso aqui, vamos pra cima da galera. E que eu fico mais de cara, mano, é que tipo assim, a política é feita pra ser discutida mesmo, tá ligado? Pra ser feita pra se discutir política. Só que o brasileiro não sabe discutir nada. Saca? Então tipo assim, e o cara, sei lá, acho que vai ser um dos caras que você vai conhecer que são mais patriotas que você já viu na sua vida. Sou apaixonado por esse lugar aqui, apaixonado por minha cidade, por meu estado e tal. E tipo assim, com o Atlético, da forma que eu lido aqui nas redes sociais e tal, o Atlético é uma... Véi, porra, eu falo isso a galera até mexida, mano. O Atlético é no mesmo patamar da minha família de amor, tá ligado? Eu boto fé. Então tipo assim, mano, eu amo o Galo igual eu amo meu pai, minha mãe, meu irmão. Vai ter vários exemplos da sua vida que vão ter jogos mais importantes do que o aniversário de uma pessoa que você ama. Tipo isso. Uma pessoa que você ama. Cara, eu já passei por situações tipo assim, velho. Mas vai ter um jogo que você vai falar por... De ex-mulés, namorado, namorado, ou o que for, te falar assim, velho, não acredito que você vai deixar de viver isso aqui porque tem um jogo, sei lá, velho, Atlético e Criciúma. Falei, velho, mas é um Atlético e Criciúma que eu preciso estar lá. É aquele Atlético e Criciúma que a gente vai vingar tal jogo de tal coisa. Tipo isso. Você vai para tal pessoa, ou você arrumou um ingresso para ir em tal lugar. Nunca tem justificativa. A pessoa que não é atleticana... Não entende. Ela nunca vai entender o que que é isso. Ela vai entender alguns grandes jogos. Vai ter Atlético e Boca agora. Aí vamos supor que sei lá. Aí ela vai falar aniversário da sua tia, da minha avó. Amo a minha avó. Inclusive um beijo pro vovó rito. Te arrumo muito. Mas porra, velho, Atlético e Boca. Aqui, esse é o jogo mais... que a gente mais vai perder. Da mesma forma... Que a gente vai mais perder na pandemia. Porque tipo assim... De todos os jogos que tiveram na pandemia, nenhum vai perder. Não vai ser tão importante quanto esse. Nenhum. Tipo assim... Desde que começou em 2020. Que teve o Campeonato Brasileiro de 2020. E essa da Libertadores até agora. Mano, no meu caso é assim isso. Porque na Libertadores de 2013... É um momento... Pô velho, eu vivo... Pô, sou artista regional, velho, velho. Na cidade. E vivo de música há 13 anos. E naquele momento de 2013, eu estava tendo uma mudança de... Rítmica, assim, na minha carreira musical. E era um momento financeiro mais difícil. Que eu tinha passado nesses 13 anos, talvez. Depois do início, que é sempre o mais difícil. Foi depois desse... Nesse 2013. Que era um momento de transição muito grande pra mim. E aí tipo assim, mano... Porra, eu não consegui acompanhar a Libertadores dentro do estádio. Que é a coisa que eu mais gosto. Eu consegui alguns jogos aqui de dentro de BH e tal. Eu não consegui na final. Porque realmente eu não tinha grana, mano. Você tinha que estar em muitos eventos pra poder consolidar aquela mudança ali. Tipo isso. Eu tinha que trabalhar pra consolidar aquela mudança. Pra poder mudar a cabeça do público ali. Porque eu dependi daquela grana, velho. Pra fazer a minha empresa se tornar uma coisa rentável. Porque até então, quando você recomeça tudo, ela nunca é tão rentável. Sustentar a galera que tá com você. Tipo isso, velho. Então tipo assim, eu não tinha aquela opção de falar assim. Ah cara, foda-se tudo. Eu vou entrar pra dentro do avião aqui. Vou pro Paraguai. Vou pra Argentina e esse caralho. E eu não tinha condição de não ter. Aham. Porque não é aquela coisa tipo assim, velho. Mesmo ir pra São Paulo. Vou jogar a ver. Não. Aqui dentro do Brasil, fiz o que eu podia fazer. Porque aqui você vai com torcida. Você paga um preço ali por X. Você junta cinco brothers e entra pra dentro de um carro. Sem dormir e volta pra trás, tá ligado? Tipo isso. Agora, velho. Aqui, tipo assim, na Libertadores. Pô, aquele time nosso era mágico, velho. Tinha o maior jogador da história do futebol. É. E aí tipo assim, mano. Eu não consegui fazer. E pequeno... Vou te dar a real. Abre. Nome entupido de sujo. Nome sujo em três bancos. Devendo tudo. Carro financiado até a puta que pariu. Sem pagar. Doze passos. Tipo, velho. Sabe quando... Pô, eu saí do zero. Não dá, mano. Não dava prazer. Não tinha como eu falar assim. Meu primo me ligou na final da Libertadores. Às três horas da tarde, o Mineirão falou assim. Eu arrumei um ingresso pra você e vende. Oitocentos reais. Você tava onde? Eu tava em casa. Oitocentos reais. Ah, minutos. Minutos. Mano. Tava minutos. Eu moro no Rio de Janeiro agora. Tava do lado. Mineirão é tipo quintal de casa. Falei, mano. Falei, mano. Tipo, eu tava assim, velho. Falou, velho. O que 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 eu vou? E eu cheguei e falei, velho. Eu vou, foda-se, velho. Eu vou e sei lá o que que eu vou fazer. Eu vou. Eu vendo alguma parada minha, algum instrumento meu, alguma coisa e tal. E aí meu pai falou comigo, velho. Você tá sendo, tipo assim, completamente irresponsável. E olha que meu pai é o maior atleticano que eu conheço. Mais doente. Ele falou, velho. Eu entendo o seu lado. Eu entendo o que a gente tá passando agora. Mas, pô, sei lá. Vamos ver isso aqui junto aqui. Vamos viver esse momento aqui. Não estraga mais o que já tá estragado, tá ligado? Não, pra correr atrás do prejuízo desses, depois você tem o resto da vida. Pra viver esse momento, não tem outro, velho. Eu não tinha essa condição. O Galo pode ganhar 10 Libertadores pra frente. Nenhuma vai ser igual a primeira que foi conquistada e que foi conquistada aqui. Que foi do jeito que foi com o time que foi. Tipo, isso. Então, eu me culpo como torcedor. Por não ter tido condições. E a culpa não é minha. Mas eu me culpo. Porque igual, pô, no maior momento da história do meu time eu não tava lá. Quando meu time mais precisou de mim, tá ligado? E eu tive em todos os outros. Na queda eu tava, na Série B inteira eu tava, viajando essa porra desse país inteiro. Logo depois que o Atlético vira a página, né? Em 2013. E automaticamente a minha vida dá um salto, né? Em questões de carreira e financeira. Depois disso tudo começou a acontecer muito bem. E a partir daí eu vi o Atlético assim, até onde eu poderia viver. 100%. Só que, velho, é doido. Não dá pra perder nenhum jogo. E esse jogo do Boca. E todos que dão pra estar dentro. Esse jogo do Boca, que hoje eu teria condições de ir com a Argentina e ficar lá uma semana vivendo aquela porra. Bebendo pra caralho, sei lá, fantasiado de Ronaldinho o dia inteiro. Echendo o saco dos caras. O Otávio. Saca? Porque eu, pô, eu discuti futebol com o Egípcio no Egito o tempo inteiro. Nossa, que sonho. E o inglês é péssimo, o inglês é péssimo também, né? E os caras queriam falar comigo com o Maradona maior com o Pelé. Eu falei, irmão, o Cafu é maior com o Maradona aí. Que sacabalho. O Edilson é maior com o Maradona. Tipo, vamos parar com isso. Vem, discute comigo de futebol. Discute o Pirâmide. Você estraga. Você sabia que você tava certo. Você não queria convencer ele não. Só você queria discutir. Discutir que é bom, velho. Discutir é o mais gostoso. Futebol é pra discutir. E aí agora não pode. A gente tem que discutir na internet. É uma merda, né? Rolou uma questão comigo no primeiro jogo do Brasileiro Atlético de Fortaleza. Que eu fiquei até chateado, mano. O Galo perdeu pro Fortaleza. Ah, o primeiro jogo. O Galo perdeu pro Fortaleza. E aí os caras, os torcedores do Fortaleza foram até a página do Galo, zoando o plantão. É. E eu como um ótimo torcedor de Instagram também, que eu gosto muito. Além de... Eu não sou só torcedor de estágio, eu também sou torcedor de Instagram, tá? Tem que ser os dois. Tem que ser os dois. Todo mundo não tem ideia de falar, torcedor de Instagram, foda-se. Eu sou torcedor de Instagram também. Também. Se estiver achando ruim, entendeu? Se estiver achando ruim, manda em direct. É, sei lá. Arrasa pra cima. Arrasa pra cima também. Mas aí, tipo assim, ó. Não, mas na página do oficial do Galo... Na página do oficial do Galo. E tipo assim, eu tive que me controlar muito na página do oficial do Galo. Porque eu sou aquele torcedor que, tipo assim, tomou um gol, chega a 500 desgraça. É. Fez dois, eu te amo. É isso. Eu sou esse, entendeu? Eu sou desse. E aí, tipo assim, os caras começaram a zoar o Galo e eu comecei a zoar os caras. Falei, mano, que isso? Que gatinho é esse que tá nervoso? É. Eu falei, mano, obrigado pelos três pontos. Aí é loucura. Eu falei, não, obrigado pelos três pontos, mano. É ridículo o Atlético. Eles sabem que é, tipo assim, uma coisa. É ridículo o Atlético perder no Fortaleza do Meirão, com torcida sem torcida, com investimento de 50 milhões, 500 milhões, com investimento de 2, deveram 1 bilhão. Foda-se. É ridículo. E é por isso que eles estavam lá. Porque é ridículo. Porque é ridículo. Mas aí eu fui fazer meu papão de torcedor. Falei, gatinho, fica tranquilo. É isso mesmo. A gente tá focado em outras coisas. Melhor Campanha do Libertadores e tal. Inclusive, vocês nunca participaram. É bem legal. A gente ganhou. E os caras, os torcedores do Fortaleza, eles fizeram legião pra me doidar comigo, falando assim, vocês não respeitam o Nordeste? Aí é foda. Vocês não respeitam. Eu falei, mano. Aí eu apelei. Eu falei assim, galera. Qual o momento aqui eu citei que alguma parada relacionada com o Nordeste é ruim? Que a cultura nordestina? Ainda mais eu. Eu vim com música baiana, mano. Você é do agência. Eu sou apaixonado. Quantas vezes já foi em Porto Seguro? Mano, você é louco. Eu sou um cara que eu vivo no Nordeste. Sei lá quanto tempo da minha vida. Eles entraram. Tentaram entrar na mente. Tentaram entrar na mente. Aí eu falei. Eu expliquei. Eu fiz um texto pra galera. Não leva a mal, velho. Eu respeito o futebol do Nordeste pra caralho. Inclusive acompanho pra caralho ali pros ligues. Acho que é um dos campeonatos mais foda que o Brasil tem. Ceará e Fortaleza foi o final desse ano, né? Sensacional. Não. Ceará e Bahia, eu acho. Ceará e Fortaleza. Eu não sei o que aconteceu. Mas é porque o Vina tava muito bem jogando. Não. Isso. Era a última fase da Copa do Brasil pra Ceará e Fortaleza. Foi Ceará e Fortaleza. Mano, eu sei que o Ceará e o Vina acabou de ser cancelado lá de novo. Não. Mano. O cara é nojento. Não. Chegou aqui no galho, estourou. Aí começou a parada de ser convocado. Saiu batendo o negócio. Me bloqueou pra caralho. Bloqueou uns brothers meus. O cara que arruma a confusão pra caralho. Terminou o negócio lá da rede social. Aí comecei a tipo... Falei com os caras e falei. Galera, vocês tão levando uma parada pra um lado que não cabe. Pô, no momento eu vou infringir que ia mesmo... Se vocês vieram aqui na página do meu outro clube, tô zoado. E quem vem aqui zoar tem que aguentar a zoeira também, mano. Óbvio. Porque eu aguento a zoeira. Tô aqui aguentando isso agora. Não vem me julgar como cara pra você. Tô hoje. Não, é levar pro outro viés. Isso eu não sou. Isso eu não sou. Aí eles vêm que entenderam também. Tipo, eu falaram assim. Não, velho. Tão ligado. É zoeira. Tem que ser sardinha. Eu falei. Isso aí, velho. Pra mim vocês é um gatinho pequeno. Vocês vão falar com a galera desgraça e vida que segue. Chama de cavalo paraguaio. Isso. Chama de pego. Não interessa. Não interessa. Zoeira pra ser isso. O momento que eu cheguei a falar assim. Ah, o Nordeste é lixo. É. Não sai nada de bom. Aí sim. É, não. Eu não concordo com isso. Inclusive, tem muitos torcedores do Sudeste que fazem isso. Eu acho que diga, mano. Cara, isso aí é foda. Porque a rapaziada entra em umas questões que não tem nada a ver com o futebol. Vamos falar aqui, por exemplo, mano. A própria parada que a rapaziada começou a brigar aqui. Posso tomar? Pelo amor de Deus. Posso, né? A galera do... Não a galera do Nordeste. Mas a galera, por exemplo, LGBT, acha ruim os torcedores do Atlético. Inclusive, torcedores do Cruzeiro. Quando a galera chama de Maria Cruzeirense. Pô, eu sei a raiz. Meu pai falou do outro vídeo. E aí você vai poder explicar também do seu jeito. Porque a galera fala. Ah, não. Maria tá falando o quê? Só porque os caras são meninas, são mulheres. Que aí é futebol. Que isso é ruim. E tudo mais. A galera entra nesse tipo de discussão. Que é levada pra esse viés. Uma parada que era pra ser uma zoeira ali. Entre os times que vem lá de 1970, dos caralhos. Levaram pra esse viés. Falando que é uma parada homofóbica. Cara, a verdade... Isso rola também. A verdade é que o futebol é homofóbico. E é. A cara é machista. Certo? Isso não é bom. Isso não é bom. Isso vai acabar. Isso tá acabando. Acabando e vai acabar. Os times do Nordeste são um baita exemplo disso. Porque são times que se preocupam pra caralho com isso. E inclusão de parada. E mano, quem tá começando agora e tá fazendo a parada ir pra frente, com os times femininos, vai colher fruto lá na frente. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Por exemplo, tem o time da Ferroviária. Se eu não me engano, que é lá de São Paulo. Os caras já tem 3 ou 4 libertadores. Então, o campeão da Libertadores, sem dúvida. Em 1950, fi, o futebol era forte, era forte. Essa força toda política que tem hoje, essa força toda que mexe com paixões, não necessariamente, irmão. Tinha outras preocupações na época. Só que os times que saíram na frente com várias Champions, na Europa, por exemplo. O Milan chegou na época que tá hoje, com 500 Champions League, porque ganhou pra caralho lá atrás. O futebol feminino, na hora que assustarem, já vai ter autos explodidos por aí. Não, eu não tenho dúvida disso, cara. A questão é, tipo assim, igual, é foda a gente falar sobre isso. Porque a gente é criado, né, um amor por um esporte que é completamente machista homofóbico. E a gente tem cânticos homofóbicos. Tem um vídeo seu que é muito bom. Você tá chegando, cara. Você quer falar aí junto? Você sabe exatamente. Eu não chamo Maria, porque é machismo. Eu não chamo Maria, eu não chamo cruzeirense de Maria, porque é machismo. Eu chamo cruzeirense de desgraçado. Filho da puta. Filho da puta, mano. Porque é isso sim, tá ligado? O cara sabe Maria. Esse vídeo é muito bom. Tá nem aí, mano. Me chamou de Maria, eu falo. Eu chamo cruzeirense de desgraçado. Mano, isso aí é bom demais, mano. Esse vídeo é muito bom. E ele é muito explicativo. Mano, ele é didático. É um culto didático e ele mostra qual que é o objetivo da pára. E aí, tipo assim, pô, vai ter torcedor organizado que vai ver esse vídeo nosso e falar, ah, os caras lá, os caras é mó mimimi e tal. Pô, não é isso, mano. Vivi isso aí na vida toda, tá ligado? Sim, porra. Só que eu só acho que as coisas... O mundo é feito de evolução. Pô, eu tava no Egito agora, velho. Eu vi a evolução humana, velho. O que se passa na evolução humana. Eu viajo pra isso. Aham. Eu já conheci. Eu já fiquei 30 dias no Peru, no Machu Picchu, pra conhecer o Império Inca. Em 2013. Eu tava na África. Eu tava na África, no ano passado. Então, tipo assim, velho. É, evolução é isso. Então, assim, no momento, isso era normal, hoje não é mais, velho. E aí, mano, a gente vai ter que se adaptar. E a vida é assim mesmo. O tanto de brother preto nosso que sofreu e se vivesse numa época muito atrás ia sofrer muito mais, a galera chamava de mulato xingando, querendo xingar. E a parada não é nem sofrer. A parada é, tipo assim, mas não tinha opção nem de sofrer, tá ligado? Que hoje, graças a Deus, e ainda é pouco, porque tem que ser muito mais. Hoje, o cara podia te falar, irmão, você tava sendo racista, velho. Não viaja nem mim, não. Tira de lá. Eu fui num jogo atlético... Aqui, tipo... Aqui na minha cabeça. Brasil e a gente no Mineirão nasceram no final da Copa América. Aham. Eu tava aqui. E, tipo assim, eu sou insuportável, né, mano? Insuportável. Então, a gente ficava lá, tipo assim... Au, au, au. 20ps é... É um real. Tá ligado? 20ps é um real. Com a nota de 2 na mão, zoando os caras absurdos. E os caras começam a imitar macaco, mano. Aí é louco. Ai, velho. Imediatamente, foi incrível isso. A Polícia Militar, no estágio, não pensou nem duas vezes. Tirou os caras do jogo, velho. É óbvio. E é isso, mano. E é isso. Oh, mano. Oh, juro por Deus. Futebol é a zoeira. Zoa tudo, velho. O problema não é errar, mano. O problema é não admitir que errou e tentar aprender daqui pra frente. A história do Maradona é muito maior do que a cocaína. O Maradona virou Maradona e não foi pela cocaína. Foi pelo lindo que ele fez no futebol. O Maradona deixou de ser, talvez, mais do que o Maradona é por causa disso. Vou te dar outro exemplo. O Richardson. Mano, eu ia lembrar do Richardson. O cara é campeão da Libertadores de 2013. Não sou da Libertadores. Ele é campeão de tudo. Ele tava em 2012 também? Ele tava em 2012. Ele tem um currículo fodido pelo São Paulo. Ele é bicampeão da Libertadores. Tipo assim, cara, o Richardson é um exemplo de um cara que pegou um momento que o futebol ainda era mais homofóbico que hoje e que vem aí. Foda-se o que falam. Ah, aquele veadinho é o veadinho campeão. E outra coisa que o cara nem necessariamente, publicamente ele é hétero. Publicamente ele é hétero. Mas aí já é um problema. Aí é um problema na vida dele. É tipo isso. Mas mano, é loucura o cara chegar no estádio e ter que ser zoado por causa disso. Tá ligado mano? E ter que assumir um BO por causa disso. Filho de quem ele é também. Porque puta que pariu. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai ver esse vídeo e falar Ah, os caras fizeram um vídeo pra ser mimimi, não vão falar da Realdo. Ainda mais eu que sou característico por falar na cara duro das coisas. Eu também sou fã daqui do futebol do Alex de 80. De falar o Amaral. O Amaral, a sua japonesa tá sentado no meu palco. Eu amo isso. Acho incrível essa zoeira do futebol do Alex de 90. Alex Alves, sou viadinho, sou merda, é o Ronaldinho. O Renato Gaúcho zoando a mãe dos amigos deles. Dando fluxo a todas as mães dos amigos deles. Nossa velho, na moral, o futebol do Alex de 90 é surreal. Mas velho, existe uma evolução. E a gente vai ter que passar por ela e aprender com ela dia pós dia. Porque o futebol vai ficar pra trás e faz parte mano. Tá ligado? Tá começando a ficar... Antigamente era normal. Hoje já é feio. Amanhã vai ser... Assim, não tem mais espaço. Pra nenhum pra você. Não tem mais espaço. E o futebol é uma parada que cresce muito pra ele. Mas é tipo assim mano, igual em casa a gente... As torcedoras do Ted Canis devem me odiar por isso. E eu nem falo muito isso. Eu fiz um comentário. Isso daí é loucura. Eu fiz um comentário na parte do Galo. Que o Dodô fez uma partidaça. O Galo postou a foto do Dodô falando que fez uma partidaça. Aí eu botei assim, inclusive, é melhor do que o Arana. Mas vocês estão preparados pra essa conversa. Que irmão, nossa senhora. Fui massacrado. E eu tava lá, com certeza. Mas enfim. Não o Guilherme Arana, velho. Sou fãzão do seu trabalho. Cara, são um cara desforçado pra caralho. Legal. Tem um bom futebol. Tá numa fase incrível. A raçuda habilidoso agindo lá na frente pra cara. Tá numa fase incrível. Mas é isso que eu acho. Eu acho que ele é mais um ala do que um lateral. Então tipo assim. O Arana tem que ser destruído do Galo. Tem que ser destruído do Galo. Mas talvez não na lateral. Porque eu acho que ele falta muito na marcação. Nesse último jogo, ele fez um desarme incrível. Mas... Ele deu uma recuperada, né? Eu acho que é. O jogo contra o Inter, ele salva o Bode Revere. Agora, eu acho que o Dodô, defensivamente, taticamente pro time, ele é um cara mais obediente. Tipo assim. Aqui não vai faltar. Aqui nas costas não vai tomar. Então você gosta do... Por exemplo... Não que eu não gosto do Arana. Eu só acho que na posição de lateral esquerda, eu gosto mais do Dodô. E aí... Ah, então eu vou colocar o Arana de ala. Aí ele vai ter que brigar com o Andy Grande. É. Aí ele vai ter que brigar com o Ken. Vai ter que brigar com o Nath Fernandes. Vai ter que brigar com o Zarate. Com o Savarino. E aí não vai dar pra ele. Felizmente. Mas enfim. Mas é bom que a gente tem os dois. Os dois tão jogando bem. Ainda mais com o Arana no Brasil e Flamengo. Os caras mudaram muito do Galo aqui. Essa semana o Galo tá com 5 jogos de Covid, né? Aham. Mais os 6 jogos de Copa América. Cara, o time do Galo é um time maço. Saca? Não, o time do Galo é um time maço. É, é, é. O time do Galo é um time maço. Se o Galo chegasse pra jogar a Copa América. Mano, o time do Galo certamente tava nos quadros. Dá uma porradinha nos... Certamente nos quadros. O Tenezuela... Não, isso é com certeza. Eu tô falando tipo assim... O Equador... A Colômbia que tá tomando... Peru... Inclusive pra entrar pro Peru ontem. Não aguentava. Muita coisa não aguentava. O Atlético... O Atlético tem eleito pra ser campeão de tudo. Aham. O problema é que é o Atlético. É. O nosso problema não é... O Boca Juniors. Igual a galera que foi no Boca. Desfalque, não sei o que. Galera... O Atlético nunca foi o Boca. O São Paulo. O Flamengo. Nunca foi. Aham. O nosso problema é o Ceará. É o Fortaleza. É o Bragantino. Sempre foi isso. Na hora que eu vi ali o jogo contra o Fortaleza, eu falei... Mano, é exatamente isso. E eu não me preocupo, que eu sei que vai resolver. Mas... Já começou a ter esse ponto. Tenho certeza que vai ter esse ponto. Ou é o Galo, porque é o Galo. Ou fui eu que fiz o Galo pro Jogo Campeonato Brasileiro de 2020. É. Naquelas três vitais. Naquelas três viagens minhas. Isso é muito de cara. Não. É loucura. É loucura. Eu falava isso com você todo tipo... Eu sonhava em pegar o legado. Eu sonhava em pegar o legado do Fael e seguir. Pô, tem muita moral com o Galo também. Eu peguei só a zica do cara, mano. Peguei só a zica do cara. Viajei pro Rio de Janeiro, pra Goiás, depois pro Rio de Janeiro. Nove pontos. O Galo conquistou um. Só com o tipo de baixa tabela. Aí perdeu o Campeonato Brasileiro de 2020 mesmo. A gente perde o Campeonato Brasileiro com as três pontos. Isso aí acaba comigo. E sei lá. Acho que é o sétimo Campeonato Brasileiro com o Rio de Janeiro. Eu... Filipe. Brasileiro. Ah, já... Eu só estou desesperado. Ah, velho. Imagina o meu Brasileiro tem 50 anos. Meu pai quer ver o Brasileiro. Foda-se. Varrer a América é delicioso. Foda-se. Não tem resenha. Tá doido? Ainda mais esse ano que vai ser. Mano. Boca. River. São Paulo. Flamengo. Mano. Varrer a América é delicioso. Você não varre o seu país. Você não vai... Sem falado na América do Sul. O Boca... O torcedor do Boca tá com medo. Tem um amigo meu. Atleticano. Nasço. O mais atleticano que eu conheço. Paulo Vitor. Mandar teu abraço pra ele. Meu parceiro Polô. Ele... Ele é muito engraçado. Ele é um torcedor característico do estádio. E ele fala... Mano. Tem jeito. Ele fala assim... Ô mano. Varrer cada cantinho da América. Não tem valor, mano. Cravar a bandeira aqui. Foda-se um brasileiro. Aqui. Aqui. Ele quer varrer cada canto. E ele fica mostrando com a maçã. Tipo assim... Sabe os cantinhos das gregas? Aham. Eu vou varrer cada cantinho dessa América. Que bom, velho. É muito bom isso. Sabe por quê? Porque aí vai ser notícia em todo canto. E os caras vão conhecer o Mineiro. Eu acho doido demais. Eu acho que o Galo tinha que ter uma cara. No próximo Andamá tinha que ser Mineiro. Grandão assim ó. Que nem aquele patrocinador grande. Eu acho Mineiro doido demais. Contado pra esse nome internacional que o Atlético tem. É um nome internacional do Galo. Tá ligado? Ser chamado de Mineiro é muito foda. O velho. O Hulk tá assim... Quando o Hulk foi cantar o tacão pro Galo. Eu cheguei pros caras e falei assim. Mano. Esse cara vai meter muito burro, velho. Aí os caras começaram a doidar comigo. Falando que. Ah velho. Esse cara não vai ficar bom. Ainda mais depois do começo. Falei mano. Se ele... Tipo assim. Se ele quiser. Pelo menos. Acabar com o Mineiro. E ir pra primeira fase em Libertadores. Ele vai fazer isso. Meu Mineiro. Ele não conseguiu fazer isso. Aí eu falei. Caralho. Queimar ninguém com o cara. Bossa ninguém. Ficou personalidade também. Não é só bola. Ele pediu. Ele pediu. Ele pediu. E tá aí. Sem dúvida é o melhor jogador de atleta. Tipo. Essa parada. E a gente não questionou o Nath. Foi no Nath. Mas o Nath é um ótimo... É um ótimo parceiro ali. É um ótimo braço direito. Eu tô achando lindo essa parada dos caras chegarem na feira do gol e tocar cor. Aham. Bom Playstation, sabe? Essa parada de Fifa. É um... Jogo 1 a 1. Você não pode errar. É do jeito que a Messina já faz o Nath. A gente chama. A gente chama de gol gracinha. Nossa galera. Esses gols de Fifa que você... Ah! Esse gol dá raiva pra caralho. Jogada robô. Jogada robô. É o que sempre entra. No futebol brasileiro tem que... Isso é ótimo. Tô achando o máximo nisso. O Hulk chegar na cara do gol e fazer assim. Toma. Alguém faz. Ou o Sabarinho faz muito bem nisso. E eu tô com saudade de Madre. E o que fez pro Nath esses dias? O Sabarinho... Mano. O Sabarinho. Juro. Ele é diferente. O grupo que aparece tá unido. É... Eu fiquei muito puto com a vinda do Cuca. Porque eu odeio estragar a história de um cara no time. Então... Eu acho que se o Cuca tivesse vindo um bom trabalho. A gente estragar a história que ele tem. Que é incrível. Tanto da carreira dele quanto pro Atlético. É mano. Eu queria os caras que conseguiram fazer com o Rogério Senna. Lá de São Paulo. Que foi pai. Mas ele tá conseguindo fazer um bom trabalho. Então o Cuca tá me surpreendendo por um bom trabalho. O time dele tá tendo um característico de jogo. Não. O time dele jogou pro caralho. Tá doido? Ele é melhor não. Melhor que o São Paulo. Ele que prometia, prometia, prometia. E a gente perdia muito jogo importante. Tinha um estilo de jogo. Mostrava. Mas não era efetivo. Me incomodou pra caralho a parte que ele é condenado. Ele é um cara condenado lá na Itália. Me incomoda porque eu acho isso zoado. Que nem achava com o Robinho. Tipo assim... Não cabe a gente julgar. Tipo, um cara foi julgado e... Acho esse silêncio insurdecedor. Tá ligado? Tipo assim. Eu acho que o que falta pro São Paulo é o seu título. Ah tá. Mas pro São Paulo ele tem... Ele tem muito gogó. Tem muito gogó. Tem muito gogó e pontinho. Ele conseguiu chegar até onde ele chegou sem o título. É. Tipo, ele não tinha moral na torcida. Isso me incomoda muito. Ele não tinha moral no time da Argentina que foi conduzido sem ele. Tá ligado? Pra chegar na final de 2014. Sei lá mano. O Crespo tá no São Paulo não provou nada pra ninguém ter mais moral do que o São Paulo e o Tempo na Atlético. Tá ligado? É. E o Crespo começou agora. Muita mídia e pouco cabe. E começou com o início incrível que agora tá assim. Um dia tem que entender no São Paulo. São Paulo pra você agachar mais de um. É a viagem da porra. Mas sei lá. Futebol é isso mesmo. A gente tava aqui. Falando do Galo que a gente é melhor pra morrer Libertadores. Tamo indo bem no Brasileiro. Tamo classificado na Copa do Brasil. Quem vier pegar não vou amassar. E nós tão assim. Aí vai perder... Perde hoje? Vá, espera essa entrevista amanhã comigo. Você vê? É. Aí a história é outra. Tem que mandar todo mundo embora. Foda o caralho. Eu sou desse, velho. E futebol é isso mesmo. A nossa vontade é de fazer isso. A gente tem que fazer isso mesmo. Apoiar. Óbvio. Mas tiver que reclamar. Reclama. Zona assim. Foda-se. A última coisa que eu preciso falar. Ano passado. Que o time do São Paulo tava aquela draga. Que a gente tava perdendo um jogo importante. Que tinha ido lá pro Rio e perdido pro Vasco. Eu fui lá pra porta do CT pra poder xingar. Porque tinha que xingar. Tem que apoiar? Mais ainda. Tem que zoar? Tem que zoar. Tem que reclamar? Não interessa. A gente é torcedor. Eles que se resolvem pra lá. E cobrar pra gente mais tempo fazer. Não interessa. É o que eu falei. Inadmissível. Um time com 500 milhões de investimento. Com um elenco desse. Perder pro Fortaleza. Tem um bom treinador que tá se mostrando agora. Um time mediano. E etc e tal. Tem o Wellington Paulista que eu odeio. E... Não pode. Não pode. Ah, mas futebol é atípico. Sim, futebol é atípico. Beleza, mas a gente tem que criticar. Um motivo foi. Isso aí. É atípico, mas não é aleatório. É isso aí. Pede por alguns motivos. Então... Obrigado, viu? Eu que te agradeço. É porque a gente ainda vai render aqui. Mas puta que pariu. Senão... Mano, pede aí pra galera. Dá uma parinha pra galera. Curtir. Se inscrever. Tá doido. Galera, velho. Então, se inscreve aí no canal. Dá uma moral pro moleque pro moleque aqui. É responsa pra caralho. Punha de muito tempo. Tá na luta aí. Tá na luta aí. Se voltar meus vlogs tem um hot louco em algum canto. Com certeza. A gente sempre tá louco em algum canto. Principalmente nos jogos. Mas peço encarecidamente pra galera. Curtir mesmo o trabalho. Porque não é fácil fazer. Não é fácil manter o... O público ligado nas nossas redes sociais. Nossos trabalhos. Porque... Fazer. Criar conteúdo é muito difícil. Eu sofro muito com isso. Meus produtores me xingam imensamente. Porque eu não sou assim. Quando eu quero, eu quero. Quando eu não quero, eu não quero. E tal. Sou muito voltado à música. Esqueço um pouco de ser artista. Mas é isso aí, mano. Não tem papo na linha e tal. Mas aqui não. Aqui trabalha. Aqui se esforça. Aqui tá todo dia. Eu acompanho desde início. Então vale a pena. Criar esse dia. E ativar as notificações aí. Pra ver toda semana os vídeos. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Mas eu acredito. Sim.